Música 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 ó ó ó ó ó ó Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrris Eu não sei que os diabos Vão vendo eu as suas artes Viz o que me procuram o seu assunto E lhe achas três, se não pode fazer, E lhe achas três, se não vai fazer, E lhe achas três, se não vai fazer. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?